Convidamos então hoje para pregar a palavra de Deus, posso chegar para o trabalho com o Júlio César Brunello, isso, foca de pé, benção, glória a Deus, já vem aqui né, já, glória a Deus, é uma benção, a igreja está feliz irmãos? Amém, obrigado, obrigado, e para louvar a Deus, o irmão Murilo né, amém, essa benção de Deus, a igreja também faz foca de pé, benção, é uma benção né, a igreja está feliz, você está feliz irmãos? Amém, glória a Deus, os dois da igreja do leigo ali né, atendendo o nosso pedido, eles estão aí para adorar o nosso Deus, né, conosco né, glória a Deus, vamos ver quem mais aqui me dá honra, me dá visita aqui, Aline, Aline e Teresinha, onde estão, amém, amém, aqui diz que são da Vera Cruz, amém, amém, sinto-se a vontade do nosso rei, tá, Deus deu uma palavra para vocês hoje, tá, amém, glória a Deus, são esses nossos visitantes, vamos colocar de pé nesse momento então, Amém, glória a Deus, 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 amém, glória Obrigado.